Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Huck falou sobre priorizar a Copa do Brasil e também a Libertadores. O Huck, para mim, que é um dos grandes destaques do Clube Atlético Mineiro. E o Fluminense tem que ficar muito de olho nesse jogador. Porque realmente o Huck faz a diferença. Então, é entender como joga o Atlético Mineiro. É entender qual é a função do Huck para o Atlético Mineiro. O Mano Menezes tem que arranjar um jeito de parar esse jogador, né? Já que é um dos principais destaques da equipe do Galo. E ele é respeitador, né? Ele está confiante. Acho que esse jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro vai ser muito equilibrado. Então, os detalhes dentro da competição podem fazer a diferença. E, com certeza, na Copa do Brasil, tanto na Libertadores, será a equipe titular. Talvez, no Brasileiro, deve poupar algumas peças, já que o Huck deixou claro. Falou, não, prioridade é essas duas competições. Então, quero saber de vocês o que vocês acham do Huck, desse jogo. Se já realmente já está começando a pensar nesse jogo. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande. Qualquer novidade a gente volta, dependente da hora. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço. 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 Abraço.